Ah, vamos continuar a missão de Zanaras, né? Mudas a brotar. Lá pra cima em P. É bonito, hein? Nossa, olha todo mundo lá. Olha a divisória. Aqui é água no chão, hein? É água. Por que o sol de água caindo? Nossa, da flor. Bonito, vamos falar com eles. Aranacula, né? Ele voltou para Varana e ainda trouxe um Arana, né? Desconhecido. Aranara. Por que falar Arana, né? Um Aracula e pai. Uma máquina Varuna foi curada. E ele agora pode focar na cemiteira, né? Esse é o Aracara, né? Mundo da cemiteira de Varana juntos. Eles dois, né? Porque esses nomes aqui eu vou pular muitos nomes, né? Esta é a cemiteira que Aranacula, né? Sempre fala sobre. Sim, o sol aqui é originalmente adequado para crescer coisas. E pode crescer vipárias, né? Feliz. Felizes, né? Hã? Vipárias felizes? Infelizes? Não, infelizes. Só não tão felizes. É como se houvesse um solo adequado para o crescimento. E sem a ausência de chuva e luz do sol, né? E sem obstáculos para crescer, não há nada para ficar infeliz. Mas também nada para ficar muito feliz. Hum, então é uma sensação normal. Esse lugar é diferente dos outros. O sol de Varana é muito bom. Mas aqui é melhor. E ainda mais importante. Cuidaram deles, né? Eles dois, né? Cuidar... O que vocês querem dizer com isso? Que tocarão música para elas. E elogiarão, né? Sua beleza. Então essa é a diferença entre as vipárias... Domesticadas, né? E selvagens. A Pymon não se identifica. É difícil não ficar feliz quando a música é agradável para ouvir. E ser elogiada, né? Sobre sua beleza todo dia. Sim, assim como a Pymon... Assim como a Pymon, né? Antes de, claro, pescar... Pescar Pymon? O Pymon não era infeliz? Ou não era tão feliz? A gente não pescou a Pymon, pescou. Depois que passou a viagem... O Pymon não era infeliz? Antes de termos nos deparado com muitas dificuldades. Quando a Pymon está feliz... O Pymon se sente extra feliz. O Pymon está certa. Ele fará lanternas bonitas. Felizes para o festival de Sava. Também está de volta. Devemos nos apressar. Cementeiras... Tem sementes, né? Sonhos da Terra. Então... Sonhos da Terra. Por que a Terra lembra em sonhos? É o que a Terra lembra em sonhos, né? Aquela semente... Avipárias... É assim que fala. Avipárias. Né? Não tem sementes. Hum, mas como é possível uma sementeira sem sementes? Ah, será que ele tem algum Arara Caliari, né? Que pode crescer, do nada? Não sei, Paim. Não, Paim está errada. Para crescer, Vipares. Vipares, né? Na cemitéria, é necessário Vas... Para falar Vas Mirtia. Não sei. O quê? É isso aí também, rapaz. Você está igual a você. Vanarana se lembra de tudo. Por isso, com o negócio lá, a terra se lembrará de tudo novamente em um sonho. E na cemiteira germinará uma Vipares feliz. Então, essa coisinha aí só pode ser obtido pelos Arara Caliari. Isso quer dizer que o Alipaim não terão a chance de fazer crescer Vipares na cemiteira. Nara Dourado, né? Dourado, não, Dourado. Ajudou o Aranakula, né? E os outros Aranaras. É amigo dos Aranaras. Por isso... É... Ele, né? E eu cuidarão das Vipares, né? Junto. Vamos cuidar? Não estou sabendo disso, não. Deixa afundar no solo e nascerá. Mandou tentar, né? Você segue as restrições dele e deixa... É só isso. Não parece nada diferente de crescer outras plantas. Colocar a semente no solo e esperar germinar. Não é uma semente, né? O mundo está bem. Falando nisso, a cemiteira ainda tem bastante espaço vazio. Um, dois, três... Nossa, são 12 locais que podem ser usados para plantar. Você tem mais? Você tem mais um negócio ali. Antes sim, agora não. É preciso coletar mais. A gente vai coletar, né? Além do mundo dos sonhos, há 12 sementeiras que condensam esse negócio aí, né? Com elas, Vanarana estará cheia de... Tá? Fertiva Kisawa precisa de muitas e Vanarana tem muitas delas. Os Aranais ficaram felizes e Nara do Ai Pai Moon também ficaram felizes, né? Nesse caso, vamos ajudar a coletar. Mas como fazemos isso? Disse antes que... Esta não... Esta não é semente... Calma, muguê. Disse antes que estas... Esta, né? Nas sementeiras... Fora do mundo do sonho. Estar nas sementeiras, né? Esta não. Estar. Olha o português indo embora. Nara Dourada ainda precisa cruzar a terra da sementeira, mas só precisa uma vez. Muitas vezes... Muitas não, né? Apenas uma vez, então, a terra da sementeira se dará... Que nome é esse? É Vaismi. Vaismi. Não sei. Como a chuva da noite passada se transformando em uma varia. Nas folhas após o nascer do solo. Mas, baseado em nossa experiência de lidar com as arenárias, quando encontrarmos a sementeira fora do mundo do sonho, vamos saber o que ele está falando, né? Vamos dar uma olhada nos arredores quando encontrarmos a sementeira. Eles... Acabou? Acabou? Mentira, acabou nada. Ela trouxe para o outro ali. Tá, vou ter que caçar coisa? Ué, acabou a missão do cemiteiro? Dos sonhos? Piança na floresta. Faça uma aventura. Calma aí. Muita coisa aqui. Novo, um bocado de coisa. Tá. Isso aqui é a foto lá, com o baú encerrado. Não quero saber disso não. Varuna. A gente já terminou, né? Você já resolveu o problema da máquina Varuna. Vai continuar explorando. Agora vamos para o quarto, né? Sutra. Gente... Olha os nomes, caras. Vamos para isso aqui, né? Apesar de muito esforço, o problema de... Foi finalmente resolvido. Espero que eu fiz... Ah, esse aqui a gente já resolveu. Vamos para o último, então. Vimana a Gama, né? É por último... Ah, para o último mesmo. Para o último, né? Vamos para o último. A gente já fez tudo isso, praticamente. A gente terminou. O primeiro... O segundo, o terceiro... O primeiro a gente já terminou já, né? Criança na Floresta. Ah, tem que terminar... Ah, mas... Criança na Floresta tem que... Não adianta nada. Tem que ir para lá mesmo. Eu tenho que fazer o... O quinto. Tem que fazer o quinto mesmo. E o Criança na Floresta... Não sei... Não diz nada, né? Só diz Criança na Floresta. Criança na Floresta não diz nada, mas... É que complica um pouco. Tem que ir para perto do V, né? Vamos marcar o local. Defensar... Defensar... Vamos lá. Mas tem as crianças na Floresta... Deixa eu ver aqui. É... Já é quando a gente terminar o festival. Vamos lá. Montanha... Nossa, só o Belfken, já estou vendo. A gente vai ter que lutar com aquele bicho grandão lá na frente. E mais uma Aranaras, né? É Ararican o nome desse aqui. Falamos nós, né? Ah, Nara. Não fique com medo. Não somos Nara malvados, né? Paimo é Paimo. Ele é o Paimo. E você é o Ararican, né? Somos amigos dos Aranaras. Aaraje enviou a gente. Exatamente. Temos algumas perguntinhas para você. Ah, ultimamente tem um Nara estranho por aí. E é por isso que eu fiquei um pouco assustado. Não queríamos te assustar. Só não sabíamos que você estava tão perdido em seus pensamentos. Mas já que vocês podem enxergar Ararican e são amigos de Araja, então são pessoas reconhecidas pela floresta. Não deve ser Naras ruim, né? Ou Nara ruim. Tudo bem. Vocês são bons Naras. Ararican, né? Não tem mais medo. Você disse que tinha umas perguntas para o Ararican. Muito mais fácil o nome dele. Sim, é verdade. Queríamos saber mais sobre os cogumelos deliciosos e gostaríamos de saber sobre o Nara suspeito perto da Vila Vimara, né? Vocês contam o Ararican que aconteceu em poucas palavras. No entanto, ninguém sabe o que o Ararican falou ou não sei. Arana... Arana, né? É boa Aranara. Sempre protegendo Vana e sempre ajudando o pequeno Nara. E é isso que Arana faz. Ararican, uma vida ajudou o pequeno Nara. Arana disse que a personificação de Marana está levando os pequenos Nara embora. Então Ararican decidiu ajudar. Recentemente, a Vana local, né? Ah, digo, a floresta. A floresta e os rios estão sempre chorando. Talvez seja por causa da molada. Molada ruim. O que é molada? Molada se refere à zona da morte. Ivana deve significar a floresta. Bem, essas são as palavras Aranaras que aprendi. Então a floresta chora também. Talvez seja uma metáfora, pode ser algo que os Aranaras percebam. Ela chora bem alto. O banho de sol traz alegria. Mas se você tomar muito sol, perde água. Quem tem água... Quem tem água, cresce. Quem não tem água, murcha. Música traz felicidade e poder. Ficar doente nos deixa tristes. Ficar doentes por muito tempo significa murchar. E é o mesmo para Vana e Aranara, né? Ah, mas a menta é diferente. Minta é muito forte. Tem em todo lugar. Mas a floresta tem chorado muito ultimamente. Ararican está preocupado. Marana está prejudicando a floresta? Ararican não tem certeza. Cheira a marana, mas não exatamente. Ararican sabe disso. Algumas coisas ruins e sujas estão deixando a floresta doente. Em lugares que Ararican não consegue ver. Se a floresta continuar doente assim, uma marana gigante apareceria para devorar todas as coisas vivas. Todas as flores murchariam e as folhas cairiam. As frutas estragariam e os cogumelos parariam de crescer. Sem cogumelos, que significa sem peito de frango com cogumelos. Nós iremos ajudar e estamos aqui para investigar o Nara suspeito. Estamos aqui para investigar o Nara suspeito, não. E nós iremos ajudar. Sim, estamos aqui para ajudar. E ao redor da área da doença, evite um estranho Nara. Esse pode ser o Nara ruim que você quer encontrar. Nara bom ajuda a Ararican e a Ararican leva você até ele. Dessa forma, podemos ajudar uns aos outros. O que você acha? Foi o que eu pensei. Obrigado, mas Marana é assustador. Nara pode até morrer. Nós já lidamos com isso antes, não se preocupe. Oh, assustador. Não quero morrer. Nara, ela já derrotou Marana. Você é incrível. E você, Nara Dourada. Assim como um lindário Nara Varuna, você parece inconfiável. Eu acredito em você. Não se preocupe, deixe comigo. Agora, a próxima pergunta. Sobre a nossa destribuição, conte-me sobre coisas ruins e suja. Vi muitas Ilinares estranhas com manchas sujas neles. Ele tem agido estranho em volta da montanha de ferro gigante. É o Egito Xur, né? Montanha de ferro gigante. Você quer dizer um guarda das ruínas. Gigante ali. Pelo nisso, não vimos uma máquina como esta antes. Não se chamava gigante das ruínas ou algo assim. Mas esse sujeito parece diferente de alguma forma. Ele não tem olho. Ele não tem núcleo. É isso. O gigante das ruínas que vimos anteriormente. Assim como o guarda das ruínas. Tinha um núcleo que parecia um olho. Arael. Não sabe nada sobre nenhum coloço das ruínas. Mas a montanha de ferro gigante está aqui há muito tempo. Muito tempo. Muito. Muito tempo. Quanto tempo é isso exatamente? Tempo que nunca... O tempo que uma pequena semente leva a crescer se torna uma árvore gigante e toca aos céus. Uau. Isso realmente é muito, muito tempo. Bem. Ela não deveria estar murchando a floresta. Não, murchando não. Machucando a floresta. Já que está aqui há muito tempo. Já que está aqui há muito tempo. Há tanto tempo, né? Mas talvez aquelas pessoas ruins venham aqui para causar isso. Talvez um dia ela ressuscite sozinha. Isso realmente é muito, muito. Ela não deveria estar machucando a floresta. Já que está aqui há tanto tempo. Hum, você tem razão. Vilões como os Fatuzzi, Ladrinho de Tesouro e a Ordem do Amismo. Eles são terríveis. Nara malvados. Malvado. Seja como for, vamos tentar investigar. Quem sabe podemos até encontrar um tesouro. Obrigado, Alaricã. Viu... Antes que... Além daquele Nara estranho, também havia outras coisas estranhas. Bem, vamos lá. Não fique para trás. Onde é isso aqui? Ué. É para lá? Isso ali é. Qual que ela está aqui é? Eu peguei algumas coisas. Tá. Vamos continuar. E ali. Passei. Ok, Grandão. Tá. Ali. Eu estou pegando. Me marchando pelo lado do outro. Tem muito de aula. Eu nem quero lutar. Tem bastante monstros aqui. Grandões. E o bicho ainda está vindo atrás de mim. Esse aqui vai ressuscitar. Claramente vai ressuscitar. Claramente. Claramente. Mandou descer. Eu desci. Eu desci. Eu já vim aqui já uma vez. Eu peguei um TP. Não foi? Eu desci. 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 Ainda bem que tem vários tp, a gente tava voltando praticamente, a gente mudou tudo, Ah, era pra ir pra ler, vamos aproveitar né, Camille, tem alguém ali em cima, o que a gente tá fazendo aqui? Como você subindo até aqui? Nara Kuala, esse é o Nara suspeito, ele fica o tempo inteiro andando soliteiramente por aqui e mexendo na máfia. Sim, é verdade, vir para um lugar como esse é suspeito. Vir né? Hã? Eu diria que vocês são os suspeitos aqui né? Afinal, eu sou um pesquisador certificado pela academia, mas vocês são forasteiros de um local desconhecido. Nos comissar... nos comissários... Ah tá, nos comissionaram né? Ah, nos comissionaram para vir aqui investigar. Eu sou Kuala, estou aqui em busca do Nara suspeito. É uma comissão. Então, quem são vocês? Aventureiros, elimitas ou algo do tipo? Ah, não importa. Como vocês podem ver, eu sou... Jasari né? Um pesquisador... Olha o nome bonito ali ó. Não me importo com o que vocês vieram a fazer aqui, só não atrapalhem minha pesquisa. Ignorante? O que há para esse pesquisador numa caverna tão profunda como essa né? Sempre há coisas para ser pesquisadas em todo lugar. É como dizem. A ignorância é a ruína do pesquisador. Você deve ter preparado... Preparado né? No guarda das ruínas gigantes ali fora né? Na verdade ele se trata de um gigante das ruínas da antiga nação... E Karen, Karen... Karen, eu não sei. Na linguagem... Ele provavelmente se chamaria algo como um guardião mecânico. Vejam, estamos logo atrás do gigante das ruínas. Se esse mecânico tivesse um piloto né? Se tivesse um piloto, ele deveria entrar por aqui. Hum, mas uma máquina tão grande como essa precisaria de muitos pilotos para funcionar né? Isso está entre os meus tópicos de pesquisa. Mas não fiz muito progresso até agora. Agora me parece que entrar no gigante das ruínas é uma única maneira para minha pesquisa avançar. Estou procurando por uma entrada agora. Quanto mais você fala, mais suspeito parece. Sim, nós já encontramos um membro da Ordem do Abismo disfarçado com um pesquisador. Karen se lembra que ele chamava Enjoo... 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 O que foi que aconteceu com ele mesmo? Ele levou uma surra. Ameaça. Está ameaçando ele. Não faça isso. Ficou um pesquisador legítimo. Você ainda não acredita em mim? Veja isso. Esse daqui é o maior certificado de investigação da academia. Ele tem o maior nível de autorização. Isso daqui não é algo que você encontra em qualquer lugar. Inicialmente, falando de pesquisas em ruínas importantes como essa. Não é tão fácil assim se registrar para obter o certificado da academia. Não posso deixar o original com você, mas esperem um pouco. Onde foi que eu deixei meu aparelho fotográfico? Eu me lembro de ter deixado na bolsa. Cuidado. Ele está tirando aquela máquina suspeita de novo. De azar, né? Configurou curiosamente. Hã? Essa é a máquina suspeita que você falou? Essa é um aparelho fotográfico? Um aparelho fotográfico? Sim. Isso... É uma máquina que captura imagens. Ela é muito conveniente. Sim. É um item valiosíssimo da academia. Não posso deixar que você toque nele. Esperem. Com quem você estava falando? Hum... Ele não está vendo o Arariku, né? Ah, bem. Sobre isso... Ih, pai. Um amigo imaginário. Ela desde pequena sempre foi solitária. Ah, então eu costumo falar sozinha. Já ouvi falar de casos assim antes. Não se preocupe. Eu cumpri essa condição. Na rede aqui de Sumeru, né? Somos pessoas muito cordiais. Você não teria dificuldade nenhuma em fazer amigos de verdade. Não, essa pele ficou irritada. Ainda assim, não fique no caminho da minha pesquisa. Afinal, nada sobre o sol é verdadeiramente novo. Nosso dever como pesquisador é juntar informações e investigá-las. Todos os certificados são registrados na academia, né? Na academia. Se vocês ainda não confirmem, podem levar uma foto desse daqui para a casa. Ah, a casa lá da Daina. Daina, né? Para confirmar sua autenticidade. Ah, enfim. Nós temos que discutir algo. Vamos conversar aí. Vamos. Como desejarem. Não, isso aqui é do próximo, né? Muito diálogo, pouca ação, como sempre, né? Continuamos no próximo. Vamos lá. Obrigado.